Música Boas malta, sejam bem-vindos a mais uma review Hoje vêm-vos falar de mais um mod que já tenho aqui comigo Que é o Sirius, este 18350 Com o acabamento brushed, ou seja, o acabamento meio escovado Se já viram as minhas últimas reviews, de certeza sabem que eu prefiro mods assim Isto porque basicamente não fica o mod com as marcas dos dedos Este é comercializado pela Vape Art Eu vou tentar mostrar-vos, eu não sei se vai conseguir ver Mas pelo menos deve dar para ver alguma coisa Aqui diz Sirius, tem um desenho tipo de um sol Diz Vape Art by G-S E do outro lado, vou tentar mostrar-vos também Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem o número de série Ele diz GR13-0050 Não sei o que é o GR13 Não sei se é tipo uma BATS de 2013, não sei Mas é o número 50, também são numerados Existem com os dois acabamentos em brushed e em polido O polido brilhante O mod existe em 3 configurações Existem 18350, 18500 e 18650 Se quiserem comprar só uma configuração têm que comprar basicamente o switch da cabeça De onde tem o botão E depois comprar o tubo à parte para o tamanho que vocês querem Segundo, informações no fórum No Key Vapers, onde este mod foi anunciado E tem lá um tópico a falar do mod Eu penso que o mod já está para lançar mais algumas novidades Mesmo sistemas para cima Atomizadores, Génesis, etc Mesmo as opções para tubos para podermos utilizar com o Kik Se não estou em erro Eu pelo menos estava a tentar ver isso Mesmo outras opções para o próprio mod E quem sabe mais modos futuramente Portanto, qualquer coisa é só darem lá um salting E manterem-se informados acerca do Sirius Mas vamos passar agora a ver este mod ao pormenor Depois vou-vos mostrar o mesmo ensinamento E claro, dar-vos a minha opinião pessoal acerca do mesmo Tenho então aqui o Sirius O Sirius versão 18350 Com o acabamento brushed Vou só passar a desenroscar Aqui uma bateria 18350 Por dentro, normal, de um mod deste género Temos aqui o hair hole Temos ali ao fundo uma mola E depois temos aqui o switch Basicamente o switch Aqui as gravações Que passo a mostrar-vos novamente Vape art Sirius E do lado de lá Temos o número de série Como podem ver Top cap 510 Mudava-lhe aqui isto Fazia flat Flat Em termos do mod em si O mod tem um bom acabamento Tem bastante qualidade Consegue-se ver este toque de braço Na parte inferior e na top cap Dá-lhe um look bem porreiro E agora vou passar a fazer umas medições Para vocês verem Portanto Aqui com o voltmeter 3.8 3.8 Basicamente isto é a carga da própria bateria E agora Vou colocar aqui um sistema de 2.5 ohms 3.3 3.3 3.36 Basicamente anda sempre dentro disto E até posso colocar outro sistema Também do mesmo género Para vocês verem 3.36 Como podem ver Para sistemas de 2.5 ohms Até podia estar aqui a meter outros sistemas Com outro tipo de ohms Com outras resistências Etc Mas sinceramente não vale a pena Como podem ver Em termos de performance Vai ser dentro daquilo Que vocês vão receber Neste momento até já está a baixar Mais um bocado 3.78 Dentro de voltagens Aquilo que vocês vão receber Podem estar a ficar um bocado Uma voltagem tão baixa Coisa e tal 2.5 ohms com aquela voltagem Vamos ver como é que ele suporta E vou-vos dar a minha opinião pessoal Tenho então Aqui O Sirius Montado com o ProTank Podem ver Sirius 18350 E o ProTank Fica bem porreirinho Portanto Vamos lá ver como é que ele suporta Pode ver em termos de performance Pode ver em termos de performance Pode ver em termos de performance Tem uma performance simplesmente fantástica Volto a lembrar Que performance vai sempre depender do sistema que vocês vão utilizar em cima Eu ando a testar estes ProTank Que recebi para fazer review E acho-os simplesmente fantásticos Principalmente para este tipo de mods Modos mecânicos Para mods Para baterias Ego Para baterias que basicamente funcionam Dentro dos 3.7 Este ProTank tem 2.5 ohms E ele simplesmente porta-se muito bem E então resolvi utilizar o ProTank Para basicamente As minhas últimas reviews A mods dentro deste centro Dar mais uma passa Podem ver Simplesmente fantástico Quanto ao mod O mod tem o botão aqui em cima Podem ver O botão sai um bocadinho de nada Do corpo do mod Ou seja Neste mod não temos a opção de bloqueio do botão Mas mesmo a utilizar Andar com o mod no bolso A gente não vai ter problemas Do botão se ativar A menos claro Que a gente tenha por exemplo Chaves ou qualquer coisa no bolso Que possa fazer o contacto Que possa pressionar Aqui o botão Para o mesmo ativar Muito dificilmente E será que acontecer Pelo menos comigo Não tenho tido esse tipo de problemas Quanto ao botão Pelo menos não tenho tido esse tipo de problemas Eu pessoalmente Gosto bastante de mods Com o botão aqui em cima Ou seja aqui em cima Seja no próprio corpo Na própria entre aspas Frente do mod São muito práticos de utilizar Claro que Este não tem o sistema de bloqueio As pessoas às vezes podem ficar um bocado Com receio de ir para um mod assim Pelo menos pela minha experiência Como o botão Fica basicamente para dentro do mod E pouco sai Na face do mod Não estou a ver Nem tenho tido problemas Do mesmo andar-se a ativar Coisa que por exemplo Em mods com o botão em baixo Eu que sou um bocado esquecido E esqueço-me Está sempre a bloquear Já que eu vi cerca de 6 atomizadores Mas não há de ser nada Podem ver um mod com o efeito brushed Para mim é logo um ponto positivo Porque o mod não vai ficar cheio de marcas dos meus dedos Com as impressões digitais O próprio mod em si Tem aqui este acabamento em cima E na bottom cap Em brass Que dá um look bastante Até vou tirar o protão Para vocês verem Claro Dá um look simplesmente fantástico Ao próprio mod A única coisa que eu mudava no mod Era vocês aqui conseguem ver Que o conector 510 Fica um bocado saído Da parte de cima do mod Eu mudava isso Sinceramente mudava isso Porque já está a colocar um sistema aqui em cima Tudo bem que para ajuda no airflow Etc, etc Mas para sistemas por exemplo como este Que já tem estes rasgos aqui Aqui Que já tem estes rasgos para o airflow Não vai ajudar E nada Basicamente Só vai estragar um bocado a estética do mod Porque fica aqui este espaçozinho Entre o mod e o protank Eu pessoalmente preferia Basicamente flat Uma cabeça lisa Para o próprio atomizador Que a gente coloca Ficar a assentar Mesmo em cima do mod Quanto ao mod No site Eles falam em mod Com o botão mecânico Eu pessoal Vocês como podem ver Muitos de vocês se calhar Vão conhecer este tipo de botão Por exemplo O Bolt tem este tipo de botão O botão não é Entre aspas Completamente mecânico Entre aspas Isto porque Tem sempre Algum cabo lá dentro Tem sempre alguma Soladora E eu vou ser sincero Eu não Desmontei Este mod Tentei abrir Quando o recebi Tentei logo abrir Não tinha chave Tentei abrir Com uma faca Estava no trabalho Não tenho lá Ferramentas Tentei abrir E tentar Para ver como é que era Realmente o botão por dentro Mas ele está Muito bem preso O parafuso está muito bem preso Então optei mesmo Por não estar a arriscar Não estar A abrir Tentar desmontar o botão E correr riscos Para De o danificar Preferia deixar Lutar como está Pelo que me dá a entender E pelo que se fala Nos fóruns Não é completamente Completamente mecânico Como por exemplo O Cravela O Gaze O Gaguez Etc Lá está Também para ser um botão São poucos os mods Completamente mecânicos Que tem o botão Aqui em cima De este género Porque claro São os pa-gaguez E cópias de gaguez E Mesmo o mod 69 Essas coisas Já tem os botões À frente Claro São os botões saídos São os completamente mecânicos Mas Dentro destes géneros Temos este Temos por exemplo O Orion Temos o Poliak Tirando o Poliak Este e o Orion Têm sempre Cabos lá dentro Basicamente Vou voltar a dizer Eletrónica Porque este não tem Não é? Mas tem sempre Um switch lá dentro Para fazer a ativação E para o mesmo funcionar Tirando claro O Poliak Que assim É completamente mecânico Ou seja Basicamente Tendo um botão deste A gente se calha De colocar E isto Estou a falar Por causa de Pessoas que já Lhes aconteceu Isso E se calha De colocar Um otimizador Com uma resistência Mais baixa Aqui A curto prazo A gente pode Muito bem Danificar O switch Do botão Ou seja Basicamente A gente fica limitados A utilizar sistemas Com alguma resistência Um bocado mais Entre aspas Mais elevada Ou seja Neste momento Estou a 2.5 ohms E vocês conseguem ver A boa performance Que o mod tem Ou seja Se a gente Quiser arriscar Ir para Como há certos malucos Não sei quem Mas há certos malucos Chegarmos a fazer resistências De 0.8 E assim Colocar uma resistência Tessas Aqui neste mod É bem capaz De queimar O switch Para resistências De 2 ohms 2.5 Não vão ter qualquer problema Como vocês podem ver A performance É muito boa Podem ver A performance É muito boa Para quem Gosta deste tipo De botão Para quem gosta Também do Próprio aspecto Do mod Tem aqui Uma boa opção Eu pelo menos Não tenho queixado O mod tem se portado Muito bem Tem feito o seu trabalho Tem utilizado Exclusivamente Com o ProTank E não tem tido Qualquer tipo De problema E pronto Fezinho A minha review Ao Sirius 18350 Este é o número 050 Comercializado Pela Vape Heart Podem ver O site a passar Aqui em baixo Espero que tenham gostado Fiquem bem Até à próxima Tchau Tchau